eu fico feliz de estar à frente disso não por muito tempo, acho que estou à frente disso por mais um mês só, não sei se você sabia amanhã vai ter o jantar de comemoração dos 35 anos de fundação e a posse da nova diretoria a qual eu não vou ser mais presidente por questões estatutárias inclusive, não é porque eu não quero não é por questões estatutárias, eu não posso ser mais o presidente no próximo mandato aliás, seria minha próxima pergunta exatamente sobre isso, sobre o jantar essa nova direção que vai para o BN24-25 fala um pouco para a gente sobre esse processo e como é feito internamente essa transição porque lógico, por mais que todo mundo esteja atento a tudo que acontece dentro da Siga BC mas cada gestor acaba tendo um pensamento traz um norte diferente uma situação diferente, fala um pouco para a gente como está sendo feita essa transição para a nova diretoria a transição é feita por eleição comum estatutariamente os associados elegem o conselho deliberativo que é composto por conselheiros vitalícios e conselheiros eleitos e os conselheiros elegem a nova diretoria só que a Siga BC é uma entidade tão unida os construtores e as imobiliárias as investidores que participam são tão próximos que eu acredito que eu acredito não tenho certeza nunca teve uma eleição com mais de uma chapa então foi realmente por aclamação a eleição foi ontem inclusive e foi eleito por aclamação a chapa única que foi presidida pelo Júlio Dias da Suporte Engenharia para quem não conhece ele faz parte do grupo Motiró que está famoso na região do grande ABC o grupo Motiró e ele será o novo presidente estou contando em primeira mão para você viu a seleção foi ontem à noite tá bom e foi eleito por unanimidade por todos os conselheiros aí da entidade então e como é que nós chegamos como é que chegaram a esse novo na realidade um consenso e ele mesmo era o vice-presidente ele foi meu vice-presidente e ele mesmo conversando entre nós entre lá dentro entre os pares foi uma unanimidade que ele deveria ser o presidente então foi uma chapa única que foi feita e ele foi eleito ontem e se tudo correr bem e tudo vai ocorrer ele vai fazer um grande bienio um grande mandato para o bienio 24 e 25 e vai tomar posse na realidade a posse oficiar a posse comemorativa será amanhã mas ele assume mesmo dia 1º de janeiro